Fala Elisa, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, no vídeo de hoje nós falaremos sobre graus de proteção de motores elétricos e fásicos, mas só para você entender, quando você olha para a placa do motor, esse motorzinho que está aqui, olha para a placa dele e você identifica lá um IP por exemplo, não é corrente de partida, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos entender direito como isso funciona, vem comigo então. Bom, meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica e hoje eu vou mostrar para vocês aqui na prática o que é e como você vai identificar o grau de proteção de motores elétricos e fásicos, o grau de proteção como um todo, que muitas pessoas acabam entrando em contato comigo para tirar essa dúvida, perguntando o que é e como funciona, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos diretamente para a prática agora, eu vou te trazer aqui no meu motor elétrico para você ver o que é o que nós estamos falando agora, tá? Vem comigo aqui então. Bom, como você pode observar agora, o IP55, tá vendo? Quando você olhar para essa placa do motor elétrico e identificar esse código IP, não se trata de corrente de partida, tá? O motor elétrico não informa para nós a corrente de partida dos motores, tudo bem? O que ele pode falar para você aí é o IP sobre N, por exemplo, aqui em cima, esse IP sobre N é 4,5. Então, isso tem a ver com a corrente de partida, mas não é o nosso assunto de hoje, nós falaremos então sobre o grau de proteção, que nesse caso é o IP55, tudo bem? O que significa IP55? O IP é grau de proteção, o 5, o primeiro número 5 aqui, o primeiro numeral, ele tem referência à capacidade que o motor tem de se proteger em relação a objetos sólidos entrando dentro dele, tá? O segundo numeral, o 5 também aqui, nesse caso, simboliza para nós a capacidade que o motor elétrico tem de se proteger em relação à inserção de líquidos dentro dele, tudo bem? Agora, como que eu vou descobrir qual que é efetivamente a proteção que esse motor aqui, IP55, oferece para mim, por exemplo? Por que que eu estou dizendo isso, né? Porque você vai encontrar no mercado aí 55, 56, 45, IP30, IP22 e assim por diante. Bom, para isso, vamos fazer o seguinte então, ó, então eu vou mostrar para você qual que é a representação, o significado desses numerais, onde você pode consultar esses números para ter a referência de qual é a proteção do motor adequada para a sua aplicação, no seu dia a dia, onde você está atuando e para que isso fique claro, além de deixar na descrição aqui do nosso vídeo, eu ainda vou te mostrar aqui na prática uma tabela que eu preparei para vocês e vai estar para download também aí na nossa descrição do vídeo, tá bom? Então vem comigo até essa folha aqui, por favor, vem aqui, ó. Bom, como você pode observar aqui então, nós temos essa tabela que representa para nós exatamente a concepção desses numerais que compõem então o grau de proteção IP. Vamos fazer o seguinte, ó, antes de mais nada, o que você vai encontrar no mercado são duas representações. Você vai encontrar representação tipo NEMA ou tipo IEC, o IEC é esse que nós estamos falando aí, por exemplo, o nosso motor do exemplo, ele é um IP55, ou seja, utilizando a nomenclatura norma IEC é que nós temos aí, ó, IP20, IP22, IP54, IP55 e assim por diante. O NEMA é uma outra forma de representar esse grau de proteção, por exemplo, NEMA 1, 2, 3 e assim por diante. Como você pode observar aqui, ó, o NEMA 1 equivale ao IP20, o NEMA 2 equivale ao IP22 e assim sucessivamente. Bom, mas vamos entender exatamente o que é o IP em si, né, o grau de proteção aqui. Por exemplo, o nosso primeiro algarismo, lembra que nós tínhamos no motor do exemplo um grau de proteção 55? O primeiro algarismo representa a capacidade do motor se opor aí à penetração de sólidos, correto? Bom, então eu posso ter aqui, ó, no primeiro algarismo, o 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Ou seja, cada um desses algarismos que você encontrar no primeiro dígito da representação do grau de proteção, vai representar um tipo de proteção em relação à penetração de sólidos. Por exemplo, esse IP00 que vocês estão vendo aqui, ele está dizendo que eu tenho, como cara, o primeiro dígito que representa a penetração de objetos sólidos é 0, portanto, o 0, ele é não protegido, ou seja, esse motor praticamente ele é um motor aberto. Se fosse o primeiro algarismo aqui, o algarismo 1, como é o nosso exemplo da frente aqui, ó, o 1 significa protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior do que 50mm, ou seja, uma bolinha aí de tênis, por exemplo, ping-pong, alguma coisa assim, né? Se o primeiro dígito for 2, ele é protegido contra objetos sólidos com diâmetro maior do que 12mm, então, mais ou menos aqui, uma bolinha de gude, né? Ou seja, objetos com diâmetro maior que 12mm não entra dentro desse motor. Se o número for 3, por exemplo, o IP30, o primeiro dígito aqui, ó, é o 3, então, ó, protegido contra objetos sólidos maior do que 2,5mm e assim sucessivamente, quer ver, ó, por exemplo, o IP número 4, nós temos protegido contra objetos sólidos maior do que 1mm, ó, que bacana, né? Então, nós temos o primeiro dígito representando a inserção de sólidos. O nosso motor, que era IP55, o IP55, ó, protegido como o primeiro número dos 55, né? Ou seja, a dezena é 5, ó, protegido contra poeira, depressão, 200mm de coluna d'água, máxima aspiração de ar, 80 vezes o volume do invólucro, ou seja, ele é protegido contra poeira. Logo, a gente consegue observar que a proteção desse motor é bem mais eficiente, vamos dizer assim, em relação aos demais, tá ok? Aqui embaixo, o número 6, ó, totalmente protegido contra poeira, ou seja, não vai entrar de forma alguma poeira dentro desse motor que tiver como primeiro dígito o número 6. Por exemplo, aqui, ó, o IP65, o 6 aqui é sólido, não é isso? Então, eu tô dizendo que não vai entrar de maneira alguma poeira dentro desse motor, ok? Vamos fazer o seguinte, então, ó, o nosso exemplo não era o IP55? O primeiro número, o primeiro dígito nós vimos aí que é contra inserção de poeira dentro desse nosso motor. O segundo dígito, que representa o líquidos, né? A inserção de líquidos aí dentro, acendendo aí a parte interna do nosso motor, nós temos o seguinte aqui, ó, vamos ver aqui em cima, ó. O 5 simboliza que é protegido contra jatos d'água, por quê? Seguindo a mesma lógica que nós fizemos para a parte de sólidos, o 0 simboliza que é não protegido, o 1 protegido contra quedas verticais de água, o 2 protegido contra quedas verticais de gotas de água para uma inclinação máxima de 15 graus, olha só o tanto de precisão que nós temos nessas informações, ó. O 3 é protegido contra água aspergida de um ângulo de mais ou menos 69 graus, o 4 protegido contra projeções de água, o 5 que é o nosso caso protegido contra jatos de água, mas a gente ainda possui mais ainda, olha só, se fosse 56 por exemplo, seria protegido contra jatos potentes de água, o 7 aqui ó, protegido contra imersão temporária e o 8 protegido contra submersão, ou seja, quando a gente pega aquelas bombas tipo sapo, normalmente ela vai ser um IP 68 ou 67, tudo bem? Bom, então, recapitulando aqui ó, primeiro algarismo, grau de proteção contra objetos sólidos, então quando você observar o grau de proteção IP 55 por exemplo, nós temos aí o primeiro dígito da dezena ao 5 sendo contra objetos sólidos. segundo algarismo, aqui em cima ó, nós temos a proteção contra água sendo inserida dentro do nosso motor elétrico, tudo bem? Então, observe, o valor IP, vamos voltar aqui na placa do motor rapidinho ó, o valor IP que você vai identificar no seu motor elétrico não se trata de corrente de partida, tá ok? O 55 aqui simboliza a proteção que esse motor oferece em função de entradas de sólidos e entradas de água dentro desse nosso motor elétrico, tudo bem? Vamos voltar aqui para a nossa câmera então, bom, então como você observou, não confunda o grau de proteção com corrente de partida, tudo bem? Depois eu faço mais vídeos falando sobre as outras características do motor elétrico, mas é importante que você não faça essa confusão, esse equívoco, eu vejo que algumas pessoas acabam se equivocando nesse aspecto. Vamos fazer o seguinte, para você ir além, muito mais além nesse conteúdo, eu estou deixando na descrição aqui, você vai ver o link aqui no vídeo também, né? Mas você vai ver a descrição, na descrição do vídeo que tem o link para você ter acesso a essa planilha, tá? Essa tabela na verdade, não é planilha, uma tabela para você baixar aí e ter em suas mãos, tudo bem? Bom, muito obrigado por assistir, eu vou aproveitar aqui ó, vou deixar um outro conteúdo que eu tenho certeza que você vai adorar, que é sobre montagem de painéis elétricos e eu te convido a assistir esse também e se inscreva aqui no nosso canal, para você ter acesso a todos os vídeos que nós postamos todos os dias aqui, todos os dias não, todas as semanas aqui no nosso, no YouTube. Bom, um grande abraço, muito obrigado por assistir até aqui e até mais. Tchau, tchau.